Resilência Simba, sai, simba, sai A casa grande surta como esganou Oi, no pico lá da laje Eu tenho a visão de tu O desastre grita forte Lixo não causava susto Filhos da resiliência Desde cedo, sempre atento Que é noite, noite, dia O medo nunca tá cedo Se uma bola perdida, ninguém vê Gente some todo dia, sei porquê Se você desacredita, pode ver Vem cá ver, vem cá ver Se uma bola perdida, ninguém vê Sobe todo dia, sei porquê Mas se você desacredita, pode ver Vem cá ver A sua gata e o fim não botar na clube Que é para o povo, é só mais me alaia Sem massagem, sem massagem A vida não ensina sem mais fácil de verdade Sem massagem, sem massagem A casa grande surta como esganou Sem massagem, sem massagem A vida não ensina sem mais forte de verdade Sem massagem, sem massagem A casa grande surta como esganou Sem massagem, sem massagem A vida não ensina sem mais forte de verdade Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem A vida não ensina sem mais forte de verdade Sem massagem, sem massagem A casa grande surta como esganou Sem massagem, sem massagem A vida não ensina sem maior A vida não ensina sem mais theatre